Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, sem mais nada desse likezinho, desse joinha aqui, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia aqui no canal sobre Warframe e vai vir outros conteúdos também, outros jogos também, gente, se prepara, mas seguinte, gostou desse personagem aqui, ó, ele pode ser seu, de graça, amanhã, é o Hydroid Prime, gente, tá no vault, tá, então, quem perder essa oportunidade é perder um Warframe bacaninha, tá, gente, é legal, vai pro mim, bichinho aqui, dá pra você fazer algumas coisinhas aqui, tá, gente, quem quer farmar com ele, é muito bom pra falar, tá, então, é um personagem que vale a pena, então, eu vou mostrar aqui, passo a passo, como você vai ter que, como você vai fazer pra ganhar, né, primeiramente, você vai ter que baixar o jogo, né, você vai achar aí o Warframe, tá, vai colocar seu login e senha, depois você vai entrar no site oficial, todos, todos os detalhes dos sites, aonde eu vou estar clicando, eles são seguros, porque é da empresa, tá, e vai estar um link lá embaixo, tá, tanto do site deles, como também da Twitch, beleza, eu vou estar aqui mostrando pelo monitor 2, o qual são os passos, bom, depois que você fez lá seu login e senha, né, no jogo, vamos pegar aqui o monitor 2, peraí, só fechar aqui isso aqui, porque vocês não vão querer ver minhas coisas, e está aqui no monitor 2, bom, estamos aqui, ó, gente, aqui é o site oficial deles, tá, wireframe.com barra, wireframe.com, aí meu barra pt aqui é porque eu estou em português, tá, o que que está dizendo aqui, ó, tá vendo, o que que seria a Tenocon 2020, né, é, a Tenocon é um evento que tem todo ano, tá, destinado ao wireframe, tá, então a gente vai ter aqui, ó, é o lançamento, vai ter o lançamento desse aqui, ó, dessa nova jornada aqui, jornada não, vai ter, não sei se é jornada, se é expansão, tá, depois vocês vão estar vendo aí com esse vídeo, porque é legalzinho, tá, vai ser bacana esse aqui, vejo, esse aqui vai ser bacana, vem coisa por aí, viu, vem coisa por aí, ó, eles vão dar uma pausinha aqui no vídeo, para não ficar tão longo, tá, então vocês vão assistir isso aí no site oficial deles, tá, então tem aqui, Tenocon, tá, ela começa, tá, no dia 1 de agosto, que é amanhã, agora, se você assistiu esse vídeo depois, daqui uns 20 dias, aí você perdeu o Hidroid Prime, e também, gente, ah, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó, vou adiantar um pouquinho o vídeo deles, tem também, ó, o que tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, opa, opa, eu só vou botar um pouquinho aqui no vídeo, ó, tá, olha lá, é Tenocon, aí você vai ter, ó, Tenolive, né, Hidroid Prime Free, né, ó, Getty, que é o seu, né, e também essa, agora é isso aí, ó, é uma arma, tá vendo, ó, beleza? Isso aí que você está ganhando assistindo a live, como vai funcionar aqui, ó, vamos lá, primeiramente, tá, você vai fazer o login e senha, aqui em cima tem o meu login e senha, não vou mostrar para vocês, está escondido, é, não sabe o canal, é, seguinte, vamos ver, tem aqui, se quiser comprar, né, um pacote digital, é, tem aqui também, ó, ó, shirt, né, que são as camisetas dele, né, os pin, beleza, tá, vamos aqui para baixo, aqui tem, tem algumas seandanas, tá, o que a gente vai sobrando agora, agora com os horários, o que acontece, ó, então é o seguinte, amanhã, né, que é no dia 1 de agosto, tem aqui, ó, meio dia e meio, tá, eu acho que está no ar do Brasil já, ó, ó, bem-vindo até no com 2020, tá vendo, ó, as artes, warframes, né, uma hora, você tem que assistir, ó, você tem do meio dia e meio até as 5 horas, você tem que assistir pelo menos durante uma hora a live deles, tá, gente, então vamos ver aqui, aqui oficialmente, ó, tá dizendo, ó, ó, drops, né, ó, pegue o seu hidroid prime free, tá vendo, ó, 30 minutos consecutivos, então tem que assistir por 30 minutos, tá vendo, ó, a live dele, ó, 30 minutos consecutivos, tá, então assiste uma hora pelo menos, tá, gente, para garantir, né, então é só isso aqui, ó, aí é o que, algo mais importante, ele está pensando para você linkar, tá vendo aqui, ó, eu estou, eu estou logado, tá, eu estou com o meu login e senha aqui nesse site deles, beleza, se eu passar o mouse aqui, tá vendo, ó, está em português, em inglês e tal, beleza, vem aqui, ó, link sua conta, cliquei no link aqui, ó, linkou a conta, tá vendo aqui, ó, eu já linkei, tá vendo, ó, ó lá, e você já está linkado, você vai vir aqui, ó, link sua conta, beleza, clicou aqui, você vai linkar sua conta com a tua Twitch, tá, esse é o primeiro passo, segundo passo, gente, é o seguinte, aqui, ó, agora eu vou clicar na outra página, é o seguinte, aqui, tá, é a minha área de navegação, tá, na Twitch, você vai procurar isso aqui, o Warframe, tá, que é o Warframe, é, twitch.tv barra Warframe, tá, vai estar o link aqui embaixo também para vocês, clicou lá, tá, você vai ter que vir aqui em cima, deixar, vai ter o símbolo seu, quer ver, ó, deixa eu conseguir mostrar um pouquinho mais para cá para vocês, ó, vocês vão deixar aqui, ó, quer ver, ó, ativo, ó, você viu o que apareceu aqui, ó, apareceu aqui, tá vendo, isso aqui, ó, vocês vão ter que deixar ativo isso aqui, tá vendo, ó, online e compartilhar a minha atividade, beleza, isso você tem que fazer, show de bola, aí depois aqui é só assistir quando tiver ao vivo e ser feliz, acho que no mais não tem muita coisa aqui, gente, tá, e voltando aqui, ó, vou voltar mais um pouquinho para cá, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo aqui, ah, bom, tem aqui umas camisetas legal, né, então aí quem é mais fã, né, fanático aqui, aí aqui tem umas associações que eles ajudam também, então assim, é uma empresa bem bacaninha, tá, então fica tranquilo que você vai estar, você está usando login e senha na sua conta, mas é bem seguro que é o site deles, tá bom, pessoal, então é isso aí, então amanhã tem, hoje tem live, né, hoje é sexta-feira tem live e amanhã vocês podem estar ganhando o seu Hidroid Prime, falou pessoal que ele é bacaninha, né, só vou tirar aqui para vocês verem aqui, ó, e vale a pena aqui, só passar uma repassada do que tem o Hidroid aqui, ó, e você usa muito para formar, tá, então tem aqui, ó, mirem uma área, invoque uma barragem de fúria líquida, tá vendo, tem, tem umas banquinhas, se você nunca teve, vale a pena, né, aí tem, ó, despeje através de inimigos em uma parede feroz de água, é tipo, faz fugir, o 3, transforma em uma amadilha de água, quando você vai farmar, só para finalizar o vídeo, você usa o 4, que é esse tentáculo, ele ergue, tem um modzinho que você vai colocar no sindicato, que você vai conseguir estar dropando, o que é que eu mostro minha build? vamos lá, vai estar aqui, vai estar aqui mesmo, né, ver se você tem alguma build de farm, aqui, ó, build de farmar, tá, essa seria mais ou menos a build, mas como faz um tempinho que eu joguei, tá, ó, uma forminha aqui, e aí esse é o modzinho que você está usando lá, tá, gente, depois vai botando essas builds aí, então não esqueça, quem puder, assistir a live, deixa o like também aqui, tá, não é na minha live, mas aproveitando, já deixa o likezinho aqui, e a gente monta depois uma buildzinha para o Hidroid Prime, fala pessoal, até mais, valeu, um abraço para todo mundo aí, e existe a live dos caras, que dá uma força para eles lá também, tá, e se der um like para o meu, eu também agradeço, falou pessoal, até mais.